Fala pessoal, óculos só aqui no nosso Almoço com o TF, mais um conteúdo aqui no canal, já estou no Rio, vou gravar 3 episódios para o Resenha com o TF nesta semana, vou até adiantar para vocês, vou gravar com Guido Nunes, repórter, ex-Sport TV, vou gravar hoje, esse episódio vai ao ar às 20 horas, vou gravar com Wilson Gotardo, zagueiro, campeão brasileiro pelo Botafogo em 95, esse episódio vai na semana que vem, hoje serão as duas gravações de hoje e amanhã eu gravo com Eusébio Rezende, narrador dos canais Sport TV, especialista em tênis e esse bate-papo vai amanhã ao ar às 18 horas, então esses serão nossos 3 episódios que eu vou gravar hoje, 2 irão ao ar nesta semana e com Wilson Gotardo na próxima semana ou quarta ou quinta-feira, estou vendo aí qual vai ser o melhor dia para o episódio com Wilson Gotardo entrar no ar, como semana que vem é carnaval, só teremos um episódio do Resenha com o TF, mas entrem lá, chegamos a 50 mil inscritos no meu podcast, então obrigado aí para a galera que já se inscreveu, então acompanha lá porque tem muitas resenhas maneiras, vamos falar sobre Botafogo, primeiramente o Vitor Schettino que até esteve aqui no canal algumas semanas falando sobre as questões da SAF e do Botafogo, ele trouxe um ponto ontem no seu Twitter que olha, é bem complicado, segundo ele a Justiça do Rio fez uma situação que é um pouco complexa, a respeito da RCE, a RCE que não tem sido cumprida a risca, não pelo Botafogo, mas sim pela Justiça, o que a Justiça do Rio fez? Qualquer negociação do Botafogo, previamente eles colocaram que 20% dos valores que o Botafogo receberam em qualquer negócio poderão ser retirados para o pagamento da RCE e isso não estava colocado na lei, na lei você tinha um valor de 20% da sua receita destinado para a RCE e agora até mesmo o que você tem a receber sobre negociações, por exemplo, a do Jefinho, colocando assim um exemplo mais grosseiro, você teria que pagar 20% para o regime centralizado de execuções, isso não é correto, não estava na lei e são os pontos que tem acontecido, isso tem irritado bastante o John Texer, inclusive ele falou sobre esse detalhe ali na entrevista que ele concedeu ao Fogão Net e agora o Botafogo vai com certeza contestar isso na Justiça porque não está correto. É muito complicada essa lei que a gente está tendo da SAF porque ela possui vários buracos que acabam atrapalhando muito o Botafogo e não só o Botafogo, a priori apenas o Botafogo, mas também outros clubes sofrerão o que a gente tem sofrido e tem que ser resolvido isso imediatamente, isso tem que ser ajustado imediatamente porque essa deixa a lei muito frágil, deixa tudo muito frágil, deixa tudo muito aberto e a partir do momento que você tem situações que fiquem abertas como estas, você acaba deixando com que os investidores fiquem ali a ver navios. Então ou você ajusta todos esses problemas e eu acho que é algo que tem que acontecer lá em Brasília, os deputados, os senadores precisam sentar e conversar para fortalecer a lei, porque a lei ela é muito frágil juridicamente. E aquele ponto, se eu fosse um investidor, se eu fosse um cara com muita grana, certamente eu não iria colocar dinheiro no Brasil com a lei da maneira que está, porque você tem esses buracos que nós estamos vendo, esses problemas que nós estamos vendo e isso acaba fragilizando demais todo o ponto a respeito da nova lei da SAF. Então o Botafogo, ele precisa resolver isso, precisa que seja resolvido isso o mais rápido possível, as empresas elas precisam que, as SAFs no caso e também os investidores, que isso seja resolvido e também os políticos precisam ajustar isso, ou com o lobby da CBF, com o lobby das federações, que eu não sei se são tão interessadas nisso, mas algo tem que ser feito. Você não pode deixar que uma lei fique tão facilmente ali a cargo de pensamentos de determinados juristas. Você não tem um pensamento uniforme, você fica, ah, o jurista A pensa isso, o jurista B pensa isso e o jurista C pensa nisso. E isso acaba fazendo o quê? Com que as pessoas, elas fiquem vendidas. E esse é o grande problema hoje da lei da SAF. Então eu espero que isso seja resolvido para ontem, para que o Botafogo, ele não tenha mais esses problemas, né? Porque está complicado, você pensava que quando o John Texter chega, ele pensava que estava tudo ajustado, o Botafogo ajusta tudo, mas juridicamente aparecem vários problemas como estes. É muito complicado, mas você pode se complicar em relação ao canal do TF, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, porque aqui é um canal feito de botafoguenses. Para a botafoguense. Galera, ontem o Lionel de Plácido, jogador argentino, que é do Lanús, né? Informação do Bernardo Gentili em primeira mão, ele trouxe da proposta feita pelo Botafogo. A gente, como trouxe semana passada aqui no canal, também em primeira mão, o Botafogo mandou algumas propostas e uma delas havia sido para esse lateral direito. E como a gente, como eu falei ontem à noite, eu não conheço muito bem o lateral. É um jogador que atuou boa parte da sua carreira ali no futebol argentino em equipes menores, tem 29 anos. Mas foi muito elogiado pelo Josa Novales, até um vídeo que ele fez no canal dele no YouTube, dizendo que é um jogador interessante, é um lateral que ele gosta muito e que poderia vir para o Botafogo. A negociação seria um empréstimo, tentativa de um empréstimo de um ano com o passe fixado. Essa é a busca do Botafogo. Pelo que também já foi passado, a situação entre Botafogo e jogador está bem detalhada, como o Botafogo sempre consegue fazer. Agora faltam ajustes ali com a equipe argentina. Atleta é um jogador interessante, pelas palavras do próprio Josa Novales, mas eu não posso opinar se é um bom ou um mau reforço. Não tenho essa condição de falar isso com vocês, porque sinceramente eu não conheço o atleta. Se eu falasse alguma coisa aqui, eu estaria sendo leviano com vocês. E é um detalhe que eu não gosto de ser, falar de um jogador que eu sinceramente não conheço, só para falar assim, ah, eu conheço o atleta. Eu não conheço, não conheço. Ele é bem, até mesmo o que eu trouxe ontem para vocês, durante a noite, ele é muito bem avaliado pelo departamento de scout do Botafogo. E por causa disso a gente vê um ponto interessante do Lionel ser um jogador que possa chegar e fazer ali o seu papel. Porque os achados do scout do Botafogo, eles têm sido bem feitos. E esse lateral direito é um desses que pode chegar e ser um bom reforço do Botafogo. Vamos acompanhar agora mais algumas cenas dos próximos capítulos. Assim que eu tiver algumas novas informações, tentarei trazer aqui para vocês dentro do canal. Mas é esse detalhe, o Botafogo tenta o empréstimo de uma temporada com passe fixado para contratar esse jogador de 29 anos, que viria para disputar a posição na lateral direita com o Rafael. Não conheço o jogador. Se vocês conhecerem, comentem aqui. Mas como eu falei anteriormente, eu confio ali na captação do Botafogo porque nós conseguimos encontrar vários bons jogadores neste período. Tamo junto, fiquem com Deus. Ali por volta das oito da noite, serei de volta com o nosso Noite Jovem Negra ou a qualquer momento, se tivermos novas informações sobre o Botafogo de futebol regata. Valeu, gente. Fui.